Olá, bom dia. Sexta-feira, 18 de março, chegamos com as principais notícias do governo federal. A agenda da presidenta Dilma Rousseff hoje é na Bahia. Quem tem as informações ao vivo do Palácio do Planalto é o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro, bom dia. Bom dia, Daniela, a você e a todos. Bom, nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff viaja à Feira de Santana, na Bahia, onde participa da cerimônia de entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida, na cidade, com entregas simultâneas também, na cidade de Itabuna, também na Bahia, em Teresina, no Piauí, Itapeva e Suzano, no estado de São Paulo, além de Ananindeua, no estado do Pará. Mais de 22 mil pessoas vão ser beneficiadas com a entrega de 5.684 moradias hoje nesses seis municípios. Os empreendimentos são destinados todos para a faixa 1 do programa, ou seja, para famílias que têm renda de até R$ 1.600 por mês. Desde a sua criação, o programa Minha Casa Minha Vida já beneficiou mais de 10 milhões de pessoas em todo o país com a entrega de 2.600.000 residências. A presidenta Dilma Rousseff já embarcou daqui de Brasília, com destino à Feira de Santana, onde deve chegar por volta das 10h20 da manhã. A cerimônia, então, está marcada para as 11h da manhã. Depois dessa cerimônia, a presidenta Dilma volta à Brasília no início da tarde. Daniele. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Lembrando que você acompanha a entrega das casas do programa Minha Casa Minha Vida ao vivo aqui na NBR. Logo após a posse para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, o ex-presidente Lula teve a função suspensa de forma provisória por um juiz da 4ª Vara Federal de Brasília. O ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, explicou que a nomeação de Lula para a Casa Civil não significa desvio de poder. A alegação do juiz que participou de atos contra a presidenta Dilma Rousseff é de que a nomeação de Lula poderia obstruir a justiça. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, apontou que a posse de Lula foi realizada de acordo com a lei e não há desvio de finalidade. Segundo o ministro da AGU, o governo recorreu da liminar demonstrando que não há nenhum impedimento à ação da justiça. Não existe, em hipótese nenhuma, o chamado desvio de poder. Desvio de poder ou desvio de finalidade, são expressões sinônimas. O desvio de poder ou desvio de finalidade é justamente um vício que atinge atos administrativos sempre que a finalidade do ato, legalmente estabelecida, não foi cumprida pelo sujeito que pratica o ato, pela autoridade que pratica o ato. O recurso da Advocacia-Geral da União também questiona a imparcialidade do juiz que concedeu a decisão. Esse magistrado, contra o qual pessoalmente nós temos apenas que fazer elogios, é uma pessoa que exerce a magistratura dentro daquilo que os seus estatutos preconizam, determinam, mas é uma pessoa que tem se engajado publicamente numa militância política em relação ao governo da presidenta Dilma Rousseff. Ou seja, não foram poucas as mensagens, os engajamentos desse magistrado, como cidadão, sem sombra de dúvida, na questão relativa a um posicionamento pelo fim do governo da presidenta Dilma Rousseff. Diante disso, como nem sempre é possível que uma pessoa física se dissocie nos seus papéis e o magistrado também valora no momento em que decide, nós julgamos que neste caso não existe a imparcialidade necessária, objetiva, para que o magistrado pudesse praticar esses atos. O ministro disse ainda que a Advocacia-Geral da União e o Ministério da Justiça estudam as medidas que serão tomadas com relação à divulgação, nesta quarta-feira, de uma conversa telefônica interceptada entre a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, empossado ministro da Casa Civil. Para Cardoso, a divulgação não está amparada pela lei. O sigilo da chefe de Estado poderia ser quebrado apenas pela Suprema Corte e não por um juiz de primeira instância. Houve uma ofensa direta a direitos não de Dilma Rousseff, mas de um chefe de Estado e de um chefe de governo. Essa é uma questão de Estado, literalmente de Estado. Ou seja, não é uma questão de direito individual só de alguém, é uma questão de Estado. Um presidente da República não pode ter o seu sigilo devassado sob qualquer argumento, a não ser pelo órgão judicial competente, que é a Suprema Corte. O presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Cândido Ribeiro, derrubou na noite de ontem a decisão liminar da quarta vara do Distrito Federal, que suspendia a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na chefia da Casa Civil. A nova decisão, no entanto, ainda não permite que Lula exerça as funções do cargo, porque há outra liminar, esta da sexta vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro, que também impede a nomeação do ex-presidente. E ontem, no discurso durante a cerimônia de posse dos novos ministros, a presidenta Dilma Rousseff condenou com veemência a gravação ilegal da conversa dela com o ex-presidente Lula. Estamos, sim, diante de um fato grave, de um fato grave, uma agressão, não a minha pessoa, uma agressão à cidadania, à democracia e à nossa Constituição. Eu tenho defendido a liberdade de expressão e de manifestação. Eu sei também quanto foi difícil conquistá-la. Eu tenho defendido e sempre defenderei a busca da verdade e os princípios necessários para construir cada vez mais uma sociedade, um governo, um país livre da corrupção. Eu quero deixar claro que isso não me fará recuar diante da exigência da mais absoluta apuração dos fatos acontecidos ontem. Convulsionar a sociedade brasileira em cima de inverdades, de métodos escusos, de práticas criticáveis, viola princípios e garantias constitucionais, viola os direitos dos cidadãos e abre precedentes gravíssimos. Os golpes começam assim. Nós queremos saber quem o autorizou, por que o autorizou e por que foi divulgado quando ele não continha nada, nada, eu repito, que possa levantar qualquer suspeita sobre o seu caráter republicano. Interpretação desvirtuada. Processos equívocos. Investigações baseadas em grampos ilegais não favorecem a democracia nesse país. Foi aprovada a lista com os nomes dos deputados que vão compor a comissão especial que analisará o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Ontem a notificação foi entregue no Palácio do Planalto. A presidenta Dilma tem agora 10 sessões legislativas para apresentar defesa. Depois, a comissão eleita na Câmara deve elaborar um parecer sobre a denúncia que será encaminhada para o plenário da Casa. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, mesmo que os dois terços dos deputados aprovem a abertura do processo, a presidenta Dilma Rousseff não poderá ser afastada automaticamente do cargo. Caso o processo seja aberto, o julgamento caberá ao Senado Federal, que poderá rejeitar a decisão da Câmara Federal. E nós voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com barra tvnbr, facebook.com barra tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.